Onde está tendo esse pedido de apoio? Estou avaliando aqui. E aí, Gonçalves, o Pão Filho está pedindo um apoio lá na Rua Nova. Bora lá. Bora todo mundo lá na Rua Nova. Bora aí. Ah, e tem um policial pedindo apoio. Só pedindo apoio ali, tem uns caras armados. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos agora aqui acompanhando o sargento Silvana numa solicitação de... Você ouviu aí o pessoal correr, vaga bandida? Solicitação de apoio ao policial militar. Tietchan, você ouviu alguém correndo pra cá? Passaram correndo, pularam o bolo. Ok, vai baixar. É uma técnica usada muito no BOPE. E certamente o Vano trouxe essa técnica de lá. Passa a frente aqui, gente. Passa a frente, vai lá. Até o momento não encontramos o policial solicitante. Vai, vai. Nós estamos procurando o policial que solicitou apoio. Pouco tempo dessa incursão, aqui tem uma característica que não encontramos nenhum marginal armado. Pelo menos fogos teríamos também. Também o característico aqui da área é que não se tem uma comunicação. Tem vários bandidos presos do Rio de Janeiro aqui no Pará. Essa modalidade de assalto a banco? Modalidade de assalto a banco, tráfico. Questão do próprio terreno. Aqui lá é mais difícil de combater. É cheio de morro e aqui é uma área plana. É o que nós chamamos de invasão. Aqui lá tem fuzil combatendo na cidade. Aqui não, aqui nós temos pistola. A dificuldade primeira é essa. A diferença é essa. A segunda, a polícia, a comunidade, ela acredita em alguns policiais. Nós acredito em todos, mas ela acredita no sistema de segurança pública. Aqui ninguém para. Bora correr. Pode ir, então. Pode dar apoio para o tenente lá. Mais uma rotina, a rotina do Barrotan. Receberam a denúncia que elementos abandonaram o veículo e invadiram para o mato. Escolhido? Corre aí, meu irmão. O veículo, suspeito? Não, mano, presta atenção. Tu vai me falar tudo o que aconteceu, não vai? Só eu posso quebrar teu gole aqui. Sou lá do bom. Sai, bora conversar. Passar com o tenente aí. Presta atenção aí. Chega lá. Vou para trás. Vamos para trás. Vamos para trás, mano. Vamos para trás. Olha para mim. Vai para mim. Tá, vamos lá. Presta atenção. Vou te fazer uma pergunta. Te conheço, te conheço? Tu me conhece. A gente... O que o meu pai trabalha? Aonde? O teu pai trabalha? A gente não tem que ter esse ano. Tá, eu te conheço. Então, nós... Tu sabe se tu estiver errado. Mas se tu estiver certo também, o tenente aqui está aqui na frente da pressão. Então, vai lá, mano. Vai me responder algumas perguntas. Quem é que está no carro? Era um indivíduo aqui. Vai lá, peraí, presta. Todo indivíduo tem nome. Não, peraí, mano. Olha só. Da onde? Da onde? Tá, notícia. Como é que tu vai prestar para alguém o carro e tu não sabe quem é? Não conhecei não. No mínimo, tu está na... Coloca um para trás. No mínimo, tu está na cotaria desse crime. No mínimo. Então, tenta safar o teu lado. Mas eu não roubei ninguém. Não, mano. Mas quando tu dá o teu carro para alguém praticar o crime, tu também está no meio. É formação de bola e quadrilha. Então, vai lá. Seria robô. Quem era que estava? O bebê? Só ele. Temás? Temás? Eu prestei para ele. Aí, está com quem ele? Quando eu falei que esse carro fez dois assaltos, ele ficou doidinho aí. Foi, porque eu não roubei ninguém. Vamos lá. Aí, está mais... A gente vai me... Foi ainda agora, mais cedo. E aí? Como foi para te roubar? Quanta história? Colocaram. Foi só um que colocou. Quem colocou o ferro? Colocou a arma na minha cara. Quem colocou? Eu não sei do carro esse tal de bebê. Eu não conheço. Eu não sei onde ele morreu. Ele colocou o ferro, mas tem o teu história? Eu não sei. Eu não vi direito. Eu só fui sair do carro. Eu achava... Mas para ele me falaram que ele morava para ali. Aí, o teu carro estava onde? Estava aqui. Eu já vim para cá. Agora eu vim dali. Diga para o teu pai que ia falar com ele. Eu estava passando com ele por ali, pela ponte. Todo dia. O cidadão, ele... Ele mesmo não sabe. Ele está se enrolando nas informações que ele repassa. Ele está falando bobagem. Pode levar logo aí, chefe. Ei, não. Não, estou... Como é que é? Só diga para o meu pai, por favor. Se vai para o seccional, tem que estar aqui, rapaz. Estou tendo a legalidade, não dá lei. Tem que estar aqui, vai te levar para onde? Por favor. Pode fazer os procedimentos inlegais, como vocês acharem. Bora, mano. No caminho, você vai pensando aí. Pensa. Fala a verdade, mano. Não, eu falei um trecho. A gente está aqui na ocorrência, nego. Bom dia, pastor. Além de ser sargento, Silvano, ele é conhecido como pastor. A polícia militar, ela vende. E o nosso patrão é a comunidade, é o cidadão. Então, tu vai vender o teu trabalho para ela. Como? Tu vai fazer um bom serviço. Muitos policiais, infelizmente, Dantas, eles estão desmotivados. Por que desmotivados? A questão salarial, a questão do reconhecimento da sociedade, a questão de como são tratados, a questão até do social, como são vistos na comunidade. Eu me orgulho de ser policial militar. Então, eu tenho minha diferença, respondo muito procedimento. E não reclamo disso, porque eu acho que a corrigidoria é o alvo para corrigir. Ela tem que ser corrigida. Então, a corrigidação é para corrigir. Ela corrige quem está errado. Então, eu tenho 17 anos de polícia, estou decepcionando o comportamento. Agora, a gente põe de milhões de procedimentos. Por que? Trabalho na legalidade. Então, pode denunciar quem está aqui. Deus sabe o que a gente faz. Porque a polícia é uma instituição que muita gente bate nela. Agora, na polícia, tem heróis. Tem homens que defendem aí a sociedade que não são reconhecidos. Quando o cara está dormindo, o policial está rondando, está fazendo a proteção dele. E quando um, um erra. Parece que todos erram também. Uma época atrás, eu queria sair da polícia. Eu pedi a minha abaixo. Porque muita gente pensa que ser evangélico e ser policial militar é totalmente avesso. Parece que são 2%... Não, não. É um sacerdócio real. O que é sacerdócio? É aquele que ministra no altar de Deus. Então, eu me considero um... Fui chamado para pastorear um rebanho e fui chamado para combater na rua. A hora que Deus quiser me tirar da rua, ele tira, da forma que ele quer, como ele quer, é onde ele quiser. Se ele quiser me tirar hoje, criar uma circunstância e me tirar, a glória a Deus, eu vou ser pastor perto da minha vida. Peguei aquele versículo que diz que tudo que tu colocar nas mãos, que tu faça para a honra e a glória de Deus. Então, se eu sou policial, eu tenho que ser o melhor. Se eu sou pastor, eu tenho que ser o cara mais indicado na obra. Se eu sou um pai, eu tenho que ser o melhor pai. Se eu sou um marido, eu tenho que ser o melhor. Eu sou casado 21 com a minha mulher. Se eu sou um militar, eu tenho que ser o melhor. Então, isso é bíblico. Eu era lutador de Karatê. Eu fui treinar Karatê 22 anos. Conheço o Brasil lutando Karatê. Selação Paraense. E fui da Selação Brasileira. É por isso que eu conheci. Daí fui fazer o curso do Bop. Tu imagina, o cara faixa preta, Karatê. Então, lá no curso do Bop, você bateu muito no curso também. Não, não. Só apanhei, claro que eu tinha que apanhar. E comecei a ir de short, de bermuda para a igreja. Eu era bem forte mesmo. Comecei a ir, comecei a me envolver. E aí, um dia, eu falei para Deus. Eu falei, Deus, se tu mudar a minha história, se tu mudar o meu modo de viver, eu vou te servir para o resto da minha vida. E eu tive um encontro sobrenatural, porque nesse dia que eu estava na igreja, tinha cinco pessoas, um culto de homens, começaram a louvar. Eu me lembro que o irmão, um irmão bem humilde, disse assim, agora nós vamos fechar os seus olhos e vamos louvar a Deus. Eu me lembro que uma mão tocou em mim. E essa mão tocou e eu caí no chão, não consegui me levantar e eu passei uma hora chorando. E aí depois Deus mostrou, até que eu te levei, eu vou te mostrar outra vida. Ele mostrou outra vida. Foi eu de terno, gravata, pregando o evangelho, que foi a minha família estruturada, que foi meus filhos, minha casa, que foi o crescimento muito, muito grande. Eu tive uma visão muito linda. E aí naquele dia eu disse, Deus, se tu fizesse a minha vida, eu vou te servir para sempre. Eu me lembro até hoje que a palavra, que Deus falou no meu coração. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL